A felicidade de uma cidade É quando o seu povo cuida com carinho Do seu patrimônio, sua tradição Ama sua história e lhe tem no coração Tudo que tem nesta cidade é seu Tenha certeza que é tudo seu E se é tudo seu, tenha cuidado E um beijo manda lhe verificar Bom dia meu amigo velho, tudo bem? Tudo bom Ronaldo, tribuna da região, visitando aqui vocês hoje Durante a comemoração da vitória Aqui nessa propriedade rural O povo da Vazia Branca presente As lideranças, inclusive você como vereador Reeleito, né? Casadinho, nos fala aí Olhando aqui pra cama, né? Olhando ali pra aquele olhinho ali O que é que você tem a nos dizer aí? O que é que você está esperando aí da... O que você está esperando aí da próxima administração? O que eu estou esperando dessa próxima administração Que a gente tenha uma administração mais melhor Mais digna Mais cara O que eu estou esperando é isto Um trabalho mais... Mais puro O vereador Casadinho Passa um recado aí pra sua comunidade Seu povo O que eu tenho que passar pra meu povo É que fui reeleito mais uma vez Pra continuar mais meu povo Continuar trabalhando pra eles E melhorar a nossa localidade Vereador Casadinho Por que é que você recebe esse nome? Você é casado no padre, no civil E tem muitas mulheres, não? Só uma Só uma Só uma esposa Só uma esposa Um abraço Casadinho Até a próxima Tchau Tchau